...para a sociedade de audiência, 10 leitos de UTI aqui no Hospital da Polícia Militar. Um projeto executado, que tem o apoio aqui de emendas federais do deputado Fábio Abreu, também tivemos emendas aqui estadual do deputado Carlos Augusto, um investimento do governo do estado, assim, sob autorização do governador Guetan Dias. E essa UTI, ela é um incremento importante, porque tira o Hospital da Polícia Militar uma característica de atendimento de média complexidade, para adotar o Hospital da Polícia Militar de um atendimento de alta complexidade. Cirurgias mais complexas, procedimentos mais complexos e de alta complexidade podem ser realizados aqui a partir dessa UTI. Mas, neste momento em que enfrentamos a Covid-19, esta UTI vai ser integrada a toda força de atendimento, de enfrentamento, de assistência à paciência com Covid-19. Por isso, também, a importância desta inauguração, neste momento. Você pode fazer um comparativo de quantos leitos...